Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou ensinar como você desviar uma chamada de um celular para um outro celular, de forma nativa. Isto é, sem precisar instalar nenhum aplicativo. Já existe essa função em qualquer celular Android, e muita gente não sabe disso. Lembrando que isso é um modo de segurança e que algumas pessoas utilizam. Como por exemplo, você está em uma ligação e se alguém te ligar, você não vai perder essa ligação. Essa ligação vai ser direcionada para um outro celular. Ou também, se o seu celular estiver desligado ou fora da área de cobertura. Então com isso você não perderá nenhuma ligação, porque essa ligação será encaminhada para um outro celular. E sem precisar você apertar nenhum botão, simplesmente de forma automática, ou quase isso. E se você já está gostando desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Plenos Digital aqui no YouTube. E vamos fazer o passo a passo para qualquer celular Android, independente de marca e modelo. Sabemos que, muitas vezes, o fabricante de alguma marca muda um pouco aonde se encontra aquele específico tópico. Então vamos fazer o passo a passo. E o primeiro passo, vamos clicar no ícone de ligação. Este que você faz a ligação, que tem em qualquer celular Android. Vamos abrir, e aqui do lado esquerdo da tela, tem os três pontinhos. Vamos clicar nos três pontinhos. E vai aparecer agora um menu, onde tem algumas opções. Mas o tópico que a gente vai procurar é configurações, ou algo parecido. E nessa próxima tela, você vai procurar pelos seguintes tópicos, que podem mudar dependendo da marca e do modelo do celular. Você pode encontrar por serviços complementares em algumas marcas, ou em outras, você pode encontrar encaminhamento de chamadas. Ou também, em nosso caso aqui, contas para chamada. E nessa próxima tela, vamos procurar por encaminhamento de chamada. Ou também, como no meu caso, configurações. Independente de quantos chips você tem em seu celular. Vai aparecer todos os chips do seu celular, seja Oi, Vivo, Claro, ou qualquer outro. Em meu caso aqui, só existe um chip. Mas em seu caso, pode aparecer dois chips. Então vamos clicar em encaminhamento de chamada. Em alguns casos, em outros, você clica em chips correspondente. E no meu caso aqui, eu vou clicar no chip da Vivo, que é o único que eu tenho instalado no celular. E nessa próxima tela, dependendo do seu celular, vai aparecer chamada de voz ou chamada de vídeo. Mas, em nosso caso aqui, que eu estou utilizando um celular da marca Motorola, vamos encontrar o tópico encaminhamento de chamada. E vamos clicar. E aqui, o celular vai começar a ler as configurações de chamada. Isso pode demorar algum tempo. Agora, vai aparecer um menu com alguns tópicos. Dependendo do seu celular, pode aparecer mais tópicos ou menos tópicos. E basicamente, vai aparecer mais ou menos assim. E você vai escolher o tópico que mais lhe agrada. Por exemplo, sempre. Se você escolher esse tópico, sempre, sempre as ligações vão ser direcionadas para um outro celular. E caso você escolha um outro tópico, quando ocupado. Se você estiver em uma ligação, a outra ligação será desviada para um outro celular. E o próximo tópico é quando não atenda. Quando você não atender uma ligação, por algum motivo, essa ligação será encaminhada para um outro celular. E o próximo tópico pode ser quando inacessível ou fora de área. Quando o seu celular estiver em uma área bem remota, bem difícil de dar área para fazer essa ligação. E se alguém te ligar, essa ligação não será perdida. Será encaminhada para um outro celular, o qual você vai cadastrar aqui. Então, você pode escolher qualquer um desses tópicos. Clicar. E agora, nessa próxima tela, vai aparecer para você colocar um número. Não se esqueça que esse número, para funcionar, tem que ter o DDD da cidade e também o 9 na frente. E aí você coloca o número completo. E aqui embaixo, você vai clicar em ativar ou atualizar, dependendo da marca e do modelo do seu celular. Mas é basicamente assim que funciona. E aqui chegamos a mais um final de um vídeo. Mas não fique triste. Aqui na tela final, você vai encontrar mais um vídeo no nosso canal para continuar assistindo. E se você curte o nosso canal e deseja contribuir com qualquer valor, aqui está a nossa chave Pix. Lembrando, você não obrigado só se você quiser, pois os nossos conteúdos continuam de graça. Muito obrigado, um forte abraço e valeu! Obrigado. 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 Obrigado.